E aí rapaziada, sejam a todos bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal Pra quem não me conhece, sou o Rony Vlog Bom, hoje eu tô trazendo mais um react aqui desse canal E antes de mais nada, eu quero pedir você aí do outro lado E aí do outro lado, pra se inscrever nesse canal Deixar o seu like caso você goste desse vídeo E ativar o sininho de notificações pra você não perder nenhum desse vídeo Se inscreve aí nesse botãozinho vermelho E me segue no Instagram e nas minhas redes sociais Que também vão estar aqui na descrição Desse vídeo A pedido de alguns inscritos Eu hoje vou estar reagindo ao set do DJ Marcelo Mato Tá aí o MC VH Diniz A MC Mika O MC Anjin O MC Saci O MC Laranjinha E o MC Pablo Tudo da produção do Dogs Films Pode soltar a vinheta Vamos começar esse vídeo Então é isso e vamos lá Onze viaduras deixaram a companhia da Polícia Militar Sentindo o terceiro maior aglomerado do Brasil A Serra, na região, é que tudo tem a capital maior aglomerado do Brasil Desde menor tô no morro Mantendo a postura e aprendendo a viver com os irmão Várias maldades na mente Vários pentes simples Café de Deus no coração Ai, 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 ai Ficou fácil tudo a condição, né? Ai, 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 ai Quando viu pra ser dedo de mão, né? Bate bem de longe Dá-se pro barroco Dá pra lá, dá chota Pro Marcelo Mato Então calma, calma, coração Não precisa se emocionar Tu tá, tu tá no céu Hoje eu te sate Sei que goste Vem só pra ficar feliz Sempre ela se manda Chota pro garrafo Calma, calma, coração Não precisa se emocionar Tu tá no céu Hoje eu te sate Sei que goste Vem só pra ficar feliz Sempre ela se manda Chota pro garrafo Calma, calma, coração Não precisa se emocionar Tu tá no céu Hoje eu te sate Jorilhete queimando o fininho Só sei que tem baile na serra A princesa largou o condomínio Pra subir o morro e degusta da erra Sentar pra criminoso na favela Sabe que mente, mas é envolvente É do tipo vilão, conquista perversa Pra sentar pra criminoso na favela Sabe que mente, mas é envolvente É do tipo vilão, conquista perversa Bandida joga de cantinho De nada vai no sapatinho Desce de lado, de frente De quatro faz tudo ao vivo Mais um talentinho Vai sentar pra criminoso na favela Vai sentar pra criminoso na favela Vai sentar pra criminoso na favela Coqueiro vai pôcar Binário vai pôcar Vai pôcar Favela do Serrão Tudo MEC tá lazer Vou dar condição Pra ver elas descer Favela do Serrão Tudo MEC tá lazer Vou dar condição Pra ver elas descer Pra ver elas descer Pra ver elas descer Pra ver elas descer O Pablo quer te ver 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 descer E na bina de coquiro quando o astro é novo E a humildade tá estampada na cara Pra manter a pica de ira de vilão E a safadinha que brota na quebrada Vai sentar depois do baile do serrão É que o anjo que tá de lupa na cara Pra manter a pica de ira de vilão Marcelo Matos leva ela pra quebrada Vai sentar depois do baile do serrão Estou vendo lotado, ritmado Tocando é Marcelo Matos, piranhas pra todo lado Querendo MCs armado, que que é isso? Aqui quem sabe faz ao vivo, pode me filmar Só no filme os cara que é bandido Que te deixa forte, que banca Seu rolézinho de shopping, se quer marmalote Pega na minha calça, balacoche, bebe e ficam tontos Usa vários, lança na minha conta As safada ponta, loucas na piroca monta Loucas na piroca monta Loucas na piroca monta Brota no coqueiro, que os faixas te deixa mec, mec Balão da binário, desce pro Najá Sobe pra favelinha, com os menores, com o brazo esquece Hoje morrou um talombrado Regarra, foco alto e jacka no chão Sete do país do Marcelo Matos Brota no coqueiro, que os faixas te deixa mec, mec Balão da binário, desce pro Najá Sobe pra favelinha, com os menores, com o brazo esquece Mano, gostei muito, parabéns no curte pra caralho Mano, eu gostei, a produção, mano, cara, é uma produção foda, né mano Cara, o Douglas de uma produção foda, ele consegue criar um conteúdo bacana Um conteúdo fodaticamente foda, parabéns mais uma vez Eu curti o set, eu curti as participações Mano, eu sou fã de todo mundo aí do clipe É isso, mano, é isso, parabéns mais uma vez Não tenho nada que falar mal, né Porque não há necessidade de falar Porque os caras tem conteúdo, né mano Eu sou melhor do que eu, os caras são conteúdo da sua caralho Parabéns, é isso Eu curti o audiovisual, do audiovisual a produção Letra, tudo, enfim Curte demais, parabéns mais uma vez, é isso E é isso, essa foi a minha reação Eu gostei demais, espero que vocês também tenham gostado Deixa o seu like aí, se inscreve aí nesse canal Ativa aí o sininho de notificações E até o próximo vídeo do nosso canal Beijo pra vocês e fui Se cuidem, tá? É nóis Tchau, tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma